Põe a mão na tua cabeça e o Senhor vai realizar animais agora que o crente é Jesus começando a glória, 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 glória Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus Nós uma vez estamos na tua presença, glória ao nosso trabalho, pedindo Jesus, filho de Davi, Deus é o que paga de mim Senhor, a pena e a paz agora, a paz para o que levanta A paz do seu enxame, a paz do ovo fale A paz do nome do santo divino, a paz do santo A paz do povo santo, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus É o belo milagre Jesus, é o belo milagres agora E adeus, esta pessoa que chegou aqui ontem doente Desenganada, enfermos, até mesmo de essa esperança Amando o seu estendido a marcar, amando o seu estendido a alimentar A limpar o seu lugar, amando o seu, que aparecia Quando a árvore descobriu de milagreos A magra de Jesus poder, amando o seu, que esperamos Amando o seu, toda SUBSCRIBE São a maior, Soy-ano- Hilvido, é o belo milagre Jesus 만, é o belo milagre Jesus Com a mãoTradi, com o meu mikro e other Com o meu apoio precisa realmente Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. 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 Silvança. E saiu da cama, com as minhas pesquisas, a galera roda, mas com a barulha com a força, a barulha com a barulha. A barulha, a barulha, a barulha. A barulha, a barulhar. A barulha, a barulha. Vem aqui pra mim, e vente. Tenha paciência, brinda gente. Abre um corredor aqui. Eeny. Todas aquelas pessoas paralíticas… Todas as pessoas andando no corredor central, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos O deputado Nós estamos aqui com um senhor que está rodando de boeta há meses e ele agora, nesta tarde, agora é desnaldado! Nós estamos aqui com um senhor que está rodando de boeta há meses e ele agora, nesta tarde, o senhor da lã e a boda, quem ficou na boca? Essa aí! Ele está chorando para a bora do arroz, que nos dizemos! Nós estamos aqui com a péssima terceira, cadeira de roda refutada, três de cabelo, as rodas refutadas, para a lã e a tibios, e a boda do arroz, que nos dizemos! A cidade da Língua de Bássaro é um convite do programa Fores da Libertação Passou David Milano Filho, e três pessoas paralíticas, zero paralíticas, estão andando para a glória de Deus, a glória da igreja! Escute, mais uma vez que eu aprendi um problema, parecido naquele fonte poderoso que Deus operou na vida desta senhora, que há quatro meses havia cometido uma paralisia, não andava, mas agora está andando. Qual o seu nome, senhor? Sueli. Irmã Sueli, a quanto tempo a senhora não andava, não caminhava. Eu já aprendi, Sueli. Eu já estou morta. Eu já aprendi, Sueli. Também vamos aproximando aqui o texto da semana que eu não falava. Você não andava e não falava. Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL